No Radar Vascaína está de volta, eu sou o Edinho RJ, um bom dia para você, tudo bem, tudo tranquilinho, juntos novamente para falarmos de Vasco e eu gostaria de pedir a você que se inscreva no canal, ative o sininho para receber as notificações, deixe seu like, comenta, compartilha e se torne um membro aqui do canal, caso seja possível, é claro, você se tornando um membro, você ajuda o canal a permanecer no ar, você pode colaborar também através de um superchat ou através do Pix do canal, o Pix é noradarvascaíno, arroba gmail.com, noradarvascaíno, arroba gmail.com, também gostaria de pedir a você para nos seguir nas redes sociais, no Instagram, no arroba no radarvascaíno e também no Twitter, arroba radar underlinevascaíno. Muito bem meu amigo, e hoje temos a decisão da Taça Rio, Vasco e Botafogo a partir das 15 horas e 5 minutos em São Januário, jogo que vai ser transmitido pela TV Record, pelo TikTok e pelo Pay Per View. Portanto, para você não perder o jogo, fique ligado em uma dessas três plataformas que você vai poder assistir a partida entre Vasco e Botafogo, Botafogo e Vasco decidindo a Taça Rio. E para você, o Vasco leva essa caneca? Vasco vai ser campeão pela 11ª vez na Taça Rio? Vamos ver, vamos torcer, porque é um título, não vale nada, mas é um título. Uma rapidinha, é sobre a negociação que circulou por aí de Vasco estar interessado em Nicolas, Rafael Moura e Fernandão. Olha gente, não tem nada disso, o próprio Alexandre Pássaro já desmentiu essa informação e disse que não tem nada a ver essa situação de contratações de Nicolas, Rafael Moura e Fernandão. Portanto, esquece porque nada é feito. Justiça nega terceiro recurso do Vasco e mantém a reintegração de 186 funcionários limitidos. No fim da tarde desta sexta-feira, o juiz Robert de Assunção Aguiar, da 60ª vara de trabalho do Rio de Janeiro, TRT, ele negou o terceiro recurso do Vasco contra a decisão do magistrado. Conforme a matéria do Esporte de Os Mundo já havia antecipado, que determinou a reintegração dos 186 funcionários demitidos no início da gestão do presidente Subjúdice Jorge Salgado. Além disso, desta vez o juiz multou o clube em 2% do valor da causa, ou seja, R$ 100 mil, por considerar que o recurso foi um ato meramente protelatório. O recurso negado desta vez foi um embargo de declaração. Em segunda instância, a desembargadora relatora Mônica Batista Vieira Puglia, da sessão especializada em dissídios individuais 2 do TRT-1, já havia rejeitado outros dois recursos nos últimos dias. Ainda há um recurso do Vasco pendente de julgamento no Supremo Tribunal Federal, o STF, sob a relatoria do ministro Dias Toffoli, que deve ter uma decisão liminar até o início da próxima semana. O Vasco também pode vir a recorrer contra esta multa. Vamos aguardar para ver no que vai dar. Bom, o Jorge Salgado participou da colocação dos pés na calçada da fama do Roberto Dinamite, que foi feita ontem no Maracanã, e ele confirmou a intenção de participar da licitação do Maracanã. O presidente do Vasco, o subjúdice Jorge Salgado, esteve presente nesta sexta-feira no Maracanã durante a cerimônia que homenageou os ex-jogadores cruzmaltinos, Roberto Dinamite, Mauro Galvão e Ricardo Rocha, com a honraria de deixar seus respectivos pés na calçada da fama. Na ocasião, o dirigente ratificou ao governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, o desejo do clube em participar da licitação do maior do mundo, que acontecerá em breve. Aí abre aspas, torcida vascaína, estive hoje no Maracanã em evento da calçada da fama. Tive a honra de representar o Vasco ao lado dos nossos campeões Ricardo Rocha, Mauro Galvão e o maior de todos, Roberto Dinamite. Ratifiquei ao governador nossa decisão de participar da licitação do maior do mundo. O Vasco é o primeiro campeão da era do Maracanã e protagonista da construção de sua lenda. O Maraca também é a casa do Vasco, declarou Jorge Salgada. E aí, para você, o que você acha? Comenta aí o que você acha dessa situação do Vasco ainda insistir em participar da licitação do Maracanã. Vamos lá, deixa seu comentário e não se esqueça de deixar seu like, que é muito importante para que esse vídeo possa chegar a mais vascaínas. Uma outra curtinha, a renovação de contrato do Werley será investigada pela diretoria de integridade. O presidente sob júdice Jorge Salgado venceu a polêmica eleição do Vasco. Uma das medidas adotadas pela nova gestão foi a criação da diretoria de integridade. A pasta trabalha junto ao conselho fiscal do clube para analisar contratos assinados por antigas gestões e a diretoria já avisou que encontrou base para investigar alguns contratos. Um deles é a renovação do Zaguiro Werley. O defensor assinou com o Vasco até 2022 com o salário dobrado do antigo vínculo. No entanto, o Zaguiro ainda tinha contrato por mais um ano quando acertou a extensão de sua permanência. A renovação aconteceu na gestão de Alexandre Gampello. O Werley foi um dos jogadores afastados após o fim do Campeonato Brasileiro. O defensor entrou recentemente na justiça pedindo a rescisão de contrato com o Vasco e o pagamento de uma indenização de mais de 8 milhões. É, meu amigo. Agora vamos aguardar para ver o que vai dar essa investigação pela diretoria de integridade. E agora um dos temas da capa do vídeo. Vasco pode firmar parceria com o Grupo Siri. É, meu amigo. O Vasco e o Grupo Siri, o clube deve divulgar mais informações sobre o assunto nessa possível parceria em breve. A fonte é o Twitter do jornalista Lucas Rodrigues do Papo na Colina. Aí o Luiz Melo, ele falou sobre o intercâmbio com o Grupo Siri. Nos últimos dias, um dos assuntos mais comentados na imprensa esportiva do Brasil foi a negociação do ex-jogador do Vasco da Gama e cria de São Januário, Thales Magna, com o New York City Football Club. A segunda maior venda de um ativo da história do clube de regatas Vasco da Gama. Diante deste cenário, o clube iniciou um backmarking com a equipe de gestão do Grupo Siri e o CEO do Vasco, Luiz Melo, está nos Estados Unidos com o objetivo de trocar experiências com os profissionais americanos. Abre aspas. O Vasco busca as melhores referências em futebol no mundo e o New York City é uma delas. Aproveitando essa nossa negociação bem-sucedida do Thales, eu tive a oportunidade de conversar bastante com várias pessoas da área da gestão deles, incluindo o CEO do Siri, o Brad. E tivemos a oportunidade de tocar em diferentes tópicos relativos à administração de Clara Melo. O pontapé inicial se deu por conta da venda de Thales, mas a ideia é que o Vasco continue estreitando o relacionamento com o Grupo Siri de agora em diante. Então, meu amigo, pode ser que o Vasco venha a fechar parceria com o Grupo Siri e só nos resta também aguardar para ver se vai render algum cascalho. Comenta aí o que você acha dessa situação do Vasco tentando fazer um intercâmbio com o Grupo Siri. E para encerrar, o Diego Souza é especulado no Vasco e também no esporte. Bom, estão dizendo aí que o Diego Souza estaria voltando para o Vasco, mas não é bem assim a história. Segundo a matéria, o esporte quer tirar o Diego Souza do Grêmio. Com história no clube de Recife, Diego tornou-se ídolo da torcida e desta forma o assunto gera grande expectativa. O atacante também chama a atenção do Vasco da Gama, porém o interesse do esporte é maior. O próprio presidente do clube de Recife confirmou a informação, afirmando que, se pudesse, já teria levado o Diego Souza para o esporte em 2019. Empolgando seus torcedores, o esporte quer tirar o Diego Souza do Grêmio para contar com o atacante durante esta temporada. Artilheiro absoluto do Tricolor, Diego parece feliz com seu momento no time, Porém, o clube de Recife ainda sonha em fechar um acordo com o jogador. Divar, presidente do esporte, confirmou o interesse do clube e deu esperanças para a sua torcida. Aí abre aspas para ele. Rapaz, se dependesse de mim, ele teria voltado desde 2019. Mas a nossa situação de 2019 era muito ruim. E em 2020, quando melhorou um pouquinho, ele estava no Grêmio. Salário de R$ 600 mil é muito para a gente. Mas vamos ver, viu? Porém, meu amigo, vale lembrar que o empresário do Diego Souza já comentou sobre o assunto e afirmou que o atleta deseja continuar no Grêmio descartando qualquer negociação com outro clube. Pois é, aí a gente fica nesse compasso de espera. O Diego Souza com R$ 600 mil é muito para os corpos do Vasco hoje. E a gente sabe que não dá. Mas vamos ver o que essa diretoria vai fazer. Bem, gente, esse era o assunto de agora. No Radar Vascaíno volta a qualquer momento. Se inscreva no canal, ative o sininho para receber as notificações, deixe seu like, comenta, compartilhe e seja um membro aqui do canal. Um forte abraço para você. Valeu!